Hora da gente falar de solidariedade, hein? Campanha para arrecadação de agasalho começa na grande vitória. O inverno tá chegando, chegou a hora da solidariedade do Capixaba falar mais alto. Tainara Ferreira. Isso mesmo, Dudu. Como você disse, o inverno tá chegando, mas já tá bem friozinho. A gente tá com outono aí, com muito calor durante o dia, e aí à noite, no início da manhã, já tá bem friozinho. O inverno começa, gente, dia 21 de junho, então falta pouco mais de um mês, e aí, de fato, essas campanhas são muito importantes pra ajudar as pessoas que não têm condições de comprar aí uma blusa de frio, um cobertor, as pessoas que vivem nas ruas. Por isso, pra explicar aí como vai funcionar essa campanha, eu vou conversar agora com o João Batista Filho, que é representante da Pastoral do Povo de Rua. João, bom dia. Explica pra gente como que tá funcionando aí, começou na última quinta-feira, nessa campanha, explica pra gente como tá funcionando, quais são os pontos aí de arrecadação. A campanha, bom dia a todos que estão nos assistindo, a campanha que é da Arquidiocese, ela tem vários pontos de arrecadação, de coleta dos agasalhos, e a gente recebe todo tipo de agasalho, como cobertor, blusa de frios, e outras roupas variadas que servem pra essas pessoas que estão em situação de rua, que nesse período do inverno é muito difícil, muito complicado pra eles. Então, os pontos de coleta são Paróquia São Francisco de Assis, em Laranjeiras, na Serra, Sagrado Coração de Jesus, em Itacoari, em Cariacica, Paróquia do Bom Pastor, em Campo Grande, também em Cariacica, Nossa Senhora da Glória, na Glória, em Vila Velha, e a Paróquia Santeria de Calcutá, de onde a gente está falando. Tá ótimo. E quais são os tipos de roupas de agasalho que vocês estão recebendo? Servem só roupas de frio, cobertor, ou qualquer tipo de roupa que a pessoa tiver em casa e quiser doar? Principalmente roupas de frio, mas qualquer roupa que a pessoa quiser doar, ela pode estar doando, que a gente aceita, porque são roupas também que servem pra eles, tanto de frio como as outras roupas também servem pra eles nesse período de frio. E essa campanha que começou, como a gente disse, na última quinta-feira, ela vai até quando? A campanha vai até 30 de junho, mas ela se estende também durante o ano. 30 de junho é específico pra esse período do inverno, mas ela também se estende durante o ano. Todos que quiserem doar, e também tem a doação, quem não tiver como doar roupa, se quiser doar em dinheiro, é só acessar as redes sociais da diocese, que lá tem o QR Code lá pra pessoa doar em dinheiro. Aí a gente providencia a compra dos cobertores. Ótimo, muito importante isso também. E pro pessoal que tá em casa, assistindo agora o Espírito Santo no ar, que não tem, olha, eu tenho aqui várias roupas, cobertores, mas eu não tenho condições de levar até uma paróquia, né? Vocês conseguem buscar? É só a pessoa ligar? Como funciona? Conseguimos sim, se a pessoa tem em casa e não tem condições de levar a uma paróquia, por vários motivos. A gente pode, ela pode entrar em contato no site da diocese, no telefone que tem lá, e nos informar que a gente vai buscar também, com certeza. Ótimo. Pessoal, o Instagram tá aí na tela pra vocês conseguirem acessar. Se vocês quiserem fazer a doação em dinheiro também, tem todas as informações lá no Instagram da Arquidiocese, de Vitória, né? Fala pra gente aí, essas doações são pra quem? Pra as pessoas, especificamente pras pessoas em situação de rua. Nesse período agora do ano, a gente sabe que eles vivem numa situação muito difícil. E os vários grupos nas paróquias da diocese que tem a pastoral do povo de rua, nesse período de inverno agora, a gente vai distribuir esses cobertores pra essas pessoas que estão muito necessitadas. Então, é a importância das pessoas se motivarem para doar aquilo que não tá precisando, que tem condições de doar, porque essas pessoas precisam muito da nossa ajuda. Então, a gente agradece muito àqueles que doarem e que Deus esteja abençoando todos. Amém. Obrigada, viu, pela sua participação. Pessoal, o site e o Instagram aí na tela pra vocês, se vocês quiserem doar. Vamos reforçar aqui agora quais são os pontos aí de doação. Se você tem esses cobertores, essas roupas, esses agasalhos em casa, vamos reforçar aqui quais são os pontos de doação. Paróquia São Francisco de Assis, em Laranjeiras, na Serra. Paróquia Santa Tereza de Calcutá, que fica aqui onde nós estamos, em Tararé, Vitória. Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Itacoari, Cariacica. Paróquia Bom Jesus, Bom Pastor, desculpa, Campo Grande, Cariacica. E Paróquia Nossa Senhora da Glória, que fica no bairro Glória, em Vila Velha. O pessoal colocou aí pra vocês o site, as redes sociais também pra vocês doarem. E aí no site e no Instagram tem todas as informações pra você que também quer doar em dinheiro. Como o Dudu falou, chegou o momento aí de solidariedade dos capixabas, de fato, ajudarem todo mundo. Tá friozinho, então chegou a hora da gente ajudar o próximo também, né Dudu?